Coloque um ponto final nas gramíneas. Chegou o Grover. Pega pesado com as gramíneas, o pré-emergente para a cana da singenta. O herbicida pré-emergente da singenta promove amplo espectro no controle das gramíneas e longo residual. Pode ser aplicado nas diferentes épocas do ano, além de ser altamente seletivo para a cana de açúcar. Grover pega pesado mesmo com as gramíneas. Grover é da singenta. Grover é da singenta.